Uma história cheia de mistérios que envolve o desaparecimento de duas pessoas, seu Geraldo e seu Evangelista Gomes. Geraldo foi o primeiro a desaparecer há cerca de 50 anos. A família não acredita na história contada por um fazendeiro para quem seu Geraldo trabalhava. Ele diz que o homem teria morrido com um problema no coração. Com medo, a família preferiu não se identificar. Comecei a investigar por conta própria, pervejando, né, por conta própria. Falei, mas como assim, uma pessoa, um irmão do meu pai desapareceu há mais de 50 anos, não tem nem, não tem o corpo, não tem nada. Certos de que a história que envolvia a morte do tio não era real, a família levou até a delegacia o seu Evangelista Gomes, irmão de Geraldo, para prestar depoimento. Só que dez dias depois, seu Evangelista desaparece. Mais ou menos uns dez dias depois do depoimento na delegacia aqui de Anápolis, aí o seu Evangelista desapareceu, deixando a família toda desesperada. Até hoje nós não temos notícia, está com um ano e cinco meses, mas sem notícia. Desesperados e sem notícias do tio, a família foi até a fazenda onde ele morava. Diz na história que ele foi para Abadjânia, o nosso irmão, o seu irmão nunca foi mexido e não retornou para a fazenda. Queremos que quem estava com ele, por último, né, que desse uma explicação para a justiça. O que foi feito no nosso tio? O que essas pessoas que estavam com ele falam? As pessoas falam que ele está andando na cidade de Abadjânia até hoje, mas cadê o corpo? Agora os fazendeiros da região estão dizendo que possam estar dentro de um buraco, possam estar enterrado, possam estar alguma coisa. Eu quero que ele faça um apelo que alguém da região do município de Curumbá, para ele com esse medo, que puder ajudar, vai na delegacia daqui de Anápolis, procura aqui a delegacia de município daqui de Anápolis para relatar o que sabe. Alguém viu, alguém viu alguma coisa. Com tantas informações desencontradas, a família acredita que seu evangelista tenha sido morto como queima de arquivo. Queima de arquivo, com certeza. Queima de arquivo, porque no relato aí, relata... 30 dias o próprio fazendeiro relatou que seu evangelista estava morto. A família procurava para o evangelista vivo, o seu fazendeiro deixou bem declarado, diante de três testemunhas que ele estava morto e acabou ameaçando outra pessoa da família, do seu evangelista. Por qual motivo? Tanta ameaça? Seu Geraldo era um homem alegre, gostava de cantar, tocava sanfona e viola. O que a família quer entender agora é o que está por trás de todo esse mistério. Ameaças atrás de ameaças. O seu Geraldo desapareceu há muitos anos, há cerca de 50 anos atrás. Até hoje não tem corpo, não tem certidão de óbito e não tem uma história concreta. E também onde está o seu evangelista, que dez dias depois de ir à delegacia prestar depoimento sobre a morte do Geraldo, acabou desaparecendo, também não tem corpo, não tem certidão de óbito e não tem uma história concreta por trás. Esse mistério está nas mãos da justiça. A família só quer justiça e que os verdadeiros culpados que sumiram com o meu tio, que pague. Por conta das ameaças que vem sofrendo, a família vive trancada em casa. O trabalho foi afetado pelo medo de ir em certos lugares. Uma preocupação que está longe de acabar. Hoje em dia, meu serviço, 50% caiu porque tem orçamento que eu nem vou. Devido ao problema que eu estou passando, por causa disso. Então peço justiça e que a justiça seja feita.